Oi meninas e meninos e vamos para mais um vídeo de Maqui Fala. Eu saio que esses vídeos meus, eu... Esses vídeos meus, eu... Nossa, eu sou muito aleatória, né? Eu falo da maquiagem, eu esqueço, depois eu falo de outra coisa, eu esqueço também. Mas vamos lá gravar, né? Eu, como eu só vou gravar vídeo agora, eu não vou... Hidratar meu rosto, tá? Porque logo em seguida, eu acho que... Eu acho não, eu vou tirar essa maquiagem, tá? Mas é isso, então vamos para o vídeo. Eu vou passar esse... Essa base da Arq. Com o pincel mesmo. Ela tá acabando já. Essa cor aqui é a 2, eu acho, é cor 2. E, gente, e aí? Como é que vocês estão na quarentena? Eu gravei um vídeo falando, né? Sobre... E... Depois, acho que faz umas 2 semanas que eu gravei esse vídeo. E depois eu não... Falei mais sobre o assunto, né? Eu não posso falar o nome dessa doença, desse vírus. Na verdade, porque... Eu vou tentar, né? Não falar, porque eu sempre esqueço. Porque o YouTube tirou a monetização, tá? Dos vídeos que eu falei. Na verdade, foi um só, aquele, sabe? Do... Da capa. Eu botei, na verdade, no título e falei no vídeo. Então, eles tiraram a monetização daquele vídeo. Fora que... É... Já não... Os ganhos do YouTube, eu já não ganho muito, né? E os ganhos diminuíram bastante. Porque não tem anunciante. Quem é que vai anunciar se a loja não abre, né? Então, não tem anunciante. E daí... Estou sem... Diminuiu, tipo, bastante. Tipo, uns... 40% do valor. Eu já não ganhava muito, né? Vou usar o corretivo da Bruna Tavares. Esse aqui é o BT20. É... E a única coisa... Tipo, eu fui... Acho que foi... Eu fui dia 1 no mercado. Foi o único dia que eu fui. E eu tinha ido, acho que, 15 dias antes. Ele tá mais ralinho assim, porque eu coloquei um diluidor, tá? Eu tinha ido 15 dias antes. E daí, eu... Fui novamente... Dia 1. Porque você sabe que eu sempre vou dia 1, né? Um hotel aqui. Fui bem cedo e... Eu esqueci, na verdade. Eu não sabia que... Eu sabia de um mercado, do outro. Eu não sabia que tinha um horário do idoso. Então, eu fui no horário do idoso. Uma senhora idosa, não é mesmo? E... Aí, foi isso, assim. Eu tô... Aí, depois disso... Depois do dia 1, eu fui... Um dia desse... Tem uma loja aqui na minha cidade. Que se chama 1 a 99. Não é uma loja de 1 e 99. É uma loja de 1 real a 99 reais. É que tem gente que não lê. Eu já vi pessoas aqui, que eu assisto. Que já foram nessa loja e reclamaram. Sendo que a loja fala que não é de 1 e 99. É 1 real a 99. Então, aí... Eu fui lá, comprei... Umas coisas que eu tinha visto no Instagram. Deles. Comprei... Torrada. E... Negresco. Tava 1 real a torrada. Torrada daquela, tipo... Sabe? Vocês sabem que eu sou a louca do estoque, né? Então, tinha muita gente lá. Não é mercado, não. Mas, aqui na cidade... Tudo que tá vendendo comida... Tá aberto. Então... Inclusive, eu queria ir na loja de 1 real. Mas... Ninguém quer ir comigo. Então, eu não vou sair sozinha na rua, né? Infelizmente. É, passei esse aqui da Max Love, que é o 26, tá? Um pó. Contorno. Vou usar esse aqui da Vult. Que é o número... Que número é esse? Cor 2. Então, eu uso esse aqui é o contorno, esse aqui é o numerador. Mas eu só uso o contorno. Aí, gente... Ele fica bem... Do jeito que eu gosto. É... Eu fui lá... Aí, comprei as coisas. Depois, voltei pra casa. Outra coisa, sobre os vlogs... Eu não tô gravando, mas vai voltar. Porque, tipo... Eu sou a pessoa que tá de férias. Então, eu não gosto de gravar. Porque... Sabe? Eu... Sou eu que apareço nos vídeos. E daí, eu não gosto. Mas as férias já estão acabando. Os vlogs vão voltar. Mas... Tá tendo vídeo todos os dias. Ou quase todos os dias. Praticamente, eu posto todos os dias. É... Usei o da Vult. E vou usar o blush da Avon. Multi Minerals. Esse aqui... Que vocês já estão cansadas de ver. Esse blush. Ele fica bem sutil. Acho que no vídeo nem dá pra ver. Tanto que fica sutil. E... Outra coisa também. É... Aqui na minha cidade não tinha nenhum caso, né? Acho que eu falei pra vocês. Em algum vídeo. Não tinha nenhum caso. Agora temos. Três casos. E um senhor que faleceu. Mas esse senhor precisa ser confirmado. Porque... A esposa dele foi confirmada. E ele... É... Faleceu. Então, provavelmente foi por causa disso, né? Porque teve os mesmos... Tipo, indícios e tudo mais. Pega aí que eu vou beber água. Água. Então, aí... É... Não, não tá aberto, não. É... Vou passar uma sombra agora. Tô em dúvida qual eu uso. Vou usar... Queria usar uma paletinha nova. Mas sempre dá ruim quando eu tento usar, sabe? Alguma coisa. Vou usar essa aqui. Da Vult. Essa é a Romance. É a 4 Romance. Tem um... Tem um... Tá saindo muito louco. Ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou esfumar com essa da Beauty... É... Beauty Big Bang. Com esse vermelhinho aqui, tá? Então, eu vou esfumar com ele. Gente, tem um... Vocês estão ouvindo? Vocês estão, né? Porque vocês ouviram o vizinho. Hoje o vizinho tá de boa. Hoje, né? Hoje, assim, né? Agora ainda tá certo. Porque, pô... É uma treta aqui. Aquilo que vocês ouviram foi baixo. É que o closet fica... A janela fica bem pro lado dele, sabe? Então, vocês já viram, né? Pronto. Só dei um fundinho aqui. E vou... Esfumando, sabe? E outra coisa, gente. Que eu tô fazendo nessa quarentena. Pai amado. Eu tô de jejum, né? Então, já que eu não posso comer... O que é que eu faço? A The Company Store tá fechada? Aí, o que é que eu faço? Só como. Só gasto. Deixa eu botar o texto. Eu acho. Eu só gasto. Já não tenho nem mais limite no cartão. Sério. Pior é que não chegou nada ainda. Do que eu comprei. Vou pegar esse roxinho aqui. Não, vou pegar esse aqui, ó. E vou passar agora no côncavo. É... Daí, gente... Será que eu vou amar roxo também? Olha que lindo que ficou. O meu roxinho. Não sei se vocês conseguem notar. Dá pra notar, né, gente? Então, eu só faço gastar. Não tô comendo nada. Agora, eu mudei o horário do jejum. Eu estou no dia 24 horas todos os dias. Ai, ficou lindo esse esfumado. Ó. Eu tomo de 24 horas todos os dias. E... E é isso. O problema é que... Eu tenho 4 horas de janela de alimentação. E... O próximo horário que eu vou comer, no caso... Hoje, vão ser as 3 da manhã. Como é que eu vou comer as 3 da manhã, gente? Não sei. Se eu ficar acordada, eu como. Mas... Talvez eu passe direto. Nessa... Aí, eu vou passar... Deixa eu pegar outro pincel aqui. Vou passar esse aqui, que é o mais clarinho, né? Esse aqui, rosinha no meio. Ele... Ó, vou passar esse... Depois eu esfumo de novo. Lembrando que eu não passei nenhum primer, nem nada. Porque eu... E eu gosto de fazer a pele sempre, é... Antes... Eu não consigo, gente. Fazer a pele... Fazer a pele depois. Eu acho que fica... Sei lá. Fica feio. Não consigo. Aí, eu volto com o roxinho. De leve. E dou só mais uma esfumadinha. Mas bem de leve. E agora... Vou vir com... Esse aqui. Esse aqui. Com esse branquinho. E vou colocar bem no começo. Na verdade, eu era pra... Tá com o pincel mais fino. Vou ver se eu acho aqui, né? Porque eu... Pega esse aqui mesmo. Ele é bem fininho. E eu vou colocar aqui. Tá vendo? Só pra dar uma... Xuxadinha. Pronto. Ó. E minha psoríase que tava tacada melhorou. Mas, gente. Psoríase é o óbvio. Nossa, eu mudo de assunto. Que é uma beleza. Pisso... Pisso... Pissoríase. Gente, eu tô com... Mães linhas. É... Vamos lá. Onde é que eu vou agora? Aqui. Vou pegar o roxinho. Esse... Não. Vou pegar o rosa. Vou pegar esse rosa aqui de volta da Beauty Big Bang. E vou passar embaixo. E depois eu vou passar o roxinho por cima. Aqui, ó. E depois eu vou passar o roxinho... O roxinho por cima. Esse rostinho tem glitter, mas... Nem aparece. Pronto. Tá lá. Focado. E pronto. Aí agora... Vou passar uma sombrinha opaca, né? Que vocês sabem que eu gosto. Essa aqui da... Duda Molinos é um bege opaco. Que é o que eu sempre uso. Aqui em cima. Aí eu já dou uma esfumadinha aqui. Que eu não gosto de sombra iluminadora. Aqui abaixo dessa brancinha. Não gosto. Nossa, eu gostei de ter maquiagem. Vou usar mais vezes. Acho que eu arrasei essa maquiagem. Agora, gente, eu vou passar um... Eu nunca... Eu não tô na vibe de delineador, nem nada disso. Mas eu vou passar um... Um preto. Cadê? Esse aqui da expressão facial. Eu vou passar ele só... Como se fosse um delineador aqui, ó. Bem fininho. Ó. Ó. Passei bem fininho, tá vendo? Vou passar mais aqui. Então, aí, gente... É... Aqui continuamos na quarentena, né? Até porque nada está aberto. Ah, deixa eu contar um babado pra vocês. Que eu acabei... Esquecendo. Tem uma menina que eu sigo... Que ela é mara. É uma blogueira muito louca, assim. Muito louca mesmo. Aí... Ela... Vou passar agora... Que isso... Gente, vocês estão vendo o barulho? É um discípulo. É um... Muito louco. Que invenção, né? Até o início do vídeo, eles inventam alguma coisa. Sério. Esqueci de passar o iluminador. Então, é... Siga essa blogueira, né? Ela é muito louca, assim. Adoro ela. Só que ela é consciente, sabe? Bem consciente. E daí eu conheci a irmã dela. Através dela. Né? Que indicou o canal da irmã. E a irmã começou agora há pouco. E tudo mais. Ok. Aí, gente. Nessa quarentena, a menina falou tanta bosta. Porque eu... Nossa, eu fiquei indignada. Sério mesmo. A menina simplesmente... É... Vou passar essa máscara da Revlon. A menina simplesmente... Ela... O pai dela ganhou o... Deu pra ela um apartamento. Ela tem loja. E daí... Por causa do corona, né? Teve todo esse negócio. Todo mundo tem que ficar em casa. Todo mundo se precavê e tudo mais. Vocês acreditam que a menina estava revoltada porque a academia do prédio que ela nem mora ainda estava fechada? Sério, a menina estava revoltada. Nossa, descendo uma barraca. Porque ela não é da zona de risco e não sei o que. Ela mora com os pais, tá? Que são idosos. Nossa, gente. Eu fiquei, tipo assim... Chocada. Gente, isso porque eu moro em casa, tá? Eu não moro em prédio. Não, acho que ser aspirador só pode, né? Enfim. Eu vou usar essa máscara porque ela... Não sei, eu tô gostando mais dela, não. Eu gravei resenha dela. Ela é a Multiplay. Have long, Multiplay, alguma coisa. Mas eu não tô gostando mais dela, não. Depois... Da máscara. Da Maybelline, gata. Vocês não acham mais nenhuma boa. Eu vou passar agora, então, a cílios de boneca... Não, cílios postiços da ARC. Que ela tem um aplicador Mara, mas infelizmente ela não é a prova d'água. Mas ela é muito boa. Mas ela não deixa tudo aqui. Tá? Enfim. Peraí que eu tô... Vai ficar assim mesmo. Então é isso, gente. Vou passar o batom agora. A única coisa que eu tô fazendo nessa quarentena... É... Gastar dinheiro. Só isso que eu faço. Acho que eu vou passar um batom vermelho. Esse... Não. Vou pegar um da Mahave aqui. Esse aqui é o rosa púrpura. Vou passar ele. Vou combinar. Eu tô com um pouco de hidratante embaixo. Eu vou dar uma tirada nele. Um pouquinho só. Eu tenho quase toda a coleção... Da Mahave, da linha Comfort. Eu acho maravilhosa essa linha. É bem confortável. Ai, é peio, hein? Né, tá vendo? Deu uma borrada aqui. Enfim, gente. Nossa, essa cor é linda. É... 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 Cadu o cantão, viu? Eu acho que... Eu acho que eu borrei aqui embaixo, né? Borrei, tipo, muito. Passei a mão direto. Tentar arrumar, mas eu acho que não tem essa arrumação mais, não. Pronto, gente. Esse aqui é o rosa púrpura da Mahave. Da linha Comfort, viu? Ai, achei linda. E gostei dessa maquiagem também. Hum... O que vocês acharam? Ai, é isso, gente. Não falei nada com nada. Se quiser comentar qualquer coisa aí, comentem. Vamos conversar mais. Como é que tá a quarentena de vocês. Eu não posso falar... Eu não sei se no vídeo eu falei sobre esse vírus. Eu acho que eu não posso falar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!